E nós vamos conversar nesse momento com a arquiteta paisagista, a sanroquense Rosa Grena Clias, ela que esteve reunida com o prefeito de Sanroque, Wagner Nunes, na manhã de ontem, segunda-feira. E a Rosa Grena Clias, que é sanroquense, tem realmente um currículo muito importante, já com muitos projetos realizados, e ela veio justamente para conversar com o prefeito Wagner Nunes a respeito do Lago dos Mendes, já que a prefeitura de Sanroque está aí com uma ideia de mudar o visual do Lago dos Mendes. Só que a ideia inicial da prefeitura é levar o Lago dos Mendes para o lado do esporte e também para o lado do lazer. Já a arquiteta paisagista Rosa Grena Clias tem uma outra visão para o Lago dos Mendes, e por isso ela veio a Sanroque conversar com o prefeito Wagner Nunes. A gente pergunta inicialmente a Rosa Grena Clias qual que seria o seu objetivo, o que você tem no seu projeto para o Lago dos Mendes. Bom dia. Bom dia. Emocionante falar numa rádio em Sanroque. Realmente muito emocionante para mim. Bom, o Lago dos Mendes eu acho que é o último espaço de resgate da qualidade urbana da cidade de São Roque. É muito importante que a população de Sanroque tome consciência desse fato. São Roque já foi uma cidade com uma referência urbana de cidade bonita. Era uma cidade para onde todo mundo gostava de voltar. Era para voltar para o fim de semana, era para voltar para as festas, era para voltar para as férias. Existia uma referência. São Roque perdeu essa referência. O Lago dos Mendes é o local para o resgate dessa referência. Então, o fato do prefeito querer fazer uma área de esportes é louvável. Toda cidade de São Roque, eu acredito, também merece uma praça de esportes bem planejada, com todos os equipamentos, onde as pessoas realmente possam exercer o esporte e também se encontrar. Que é uma das coisas importantes na cidade, é um local de encontro. Porém, a cidade tem que ser pensada como um todo. Certamente, e eu já sei de meus amigos daqui de São Roque, que existem outros locais onde essas atividades esportivas possam ser desenvolvidas. E o Lago dos Mendes deveria ser aquele local em que, no dia de hoje, a gente pudesse reunir as funções que na década de 40 se tinha na Praça da Matriz e no Jardim, que é hoje a Praça da República. Bom, o projeto que a senhora tem para o Lago dos Mendes já é um projeto antigo. Gostaria que a senhora falasse um pouco quando foi criado esse projeto, essa informação inicial que a gente tinha, passado pela Disse Put, que a senhora pode até falar um pouco mais desse projeto para o Lago dos Mendes. O projeto do Lago dos Mendes de 1957 é um projeto que, do ponto de vista emotivo, é muito importante. Mas ele já tem quase 40 anos. São Roque mudou, eu mudei, o mundo mudou. E não cabe mais a gente impor a uma cidade um projeto antigo. E eu me prontifiquei a rever e foi o que eu fiz. Nós fizemos um novo projeto para o Lago dos Mendes. Bom, esse novo projeto, através da Rádio Universal, eu gostaria que a senhora colocasse em algumas palavras quais são os principais pontos desse projeto. Como eu dizia, a ideia, o conceito é um resgate para a paisagem urbana. São Roque foi uma cidade sempre que teve um lado tradicional muito forte. Então, este projeto, ele tem, conceitualmente, uma concepção de uma área clássica. Com isso, não quero dizer que nós estamos fazendo um jardim nos moldes antigos. Mas ele tem uma característica, por exemplo, ele tem um eixo de referência. Ele começa numa fonte, ele termina num lago, através de um canal que você percorre num passeio ladeado por palmeiras. Essa é a referência forte desse espaço. Ao longo desse passeio todo, acontecem coisas. Acontecem gramados, conjuntos de flores, árvores. E você vai poder, então, ir usufruindo de toda essa paisagem diversificada e se apropriar desse espaço, que é o teu espaço, o espaço da cidade. Chegando até o que seria o centro, o core do parque, que é onde tem um parque infantil e uma área de estar rodeando um lago. E dentro desse lago, uma ilha. Aí eu faço realmente uma homenagem memorialista para a minha geração, que eu fiz um pequeno teste e todos eles se lembram da coisa mais lúdica que tinha na Praça da República, que era pular o rio para ir para a ilha. Então, isso eu estou colocando como um elemento simbólico. Por outro lado, a calçada da Avenida Tiradentes, da John Kennedy e da Dr. Estevô, passam a ser um grande calçadão, que é o resgate da praça, onde as pessoas vão poder passear, vão poder se encontrar. Então, é o espaço mais aberto. Agora, o desenho de todo esse Largo dos Mendes está sendo feito de forma que, independentemente de todas essas coisas que são ditas, quem quiser fazer seu cooper, terá os seus 400 metros para fazer. Tá certo. Nós estamos conversando com arquiteta-paisagista Rosa Grena Clias, que tem um projeto para o Largo dos Mendes. Mas a gente percebe que o prefeito Wagner Nunes tem uma outra visão. Ele vai ouvir a população, pelo que ele colocou, mas ele quer levar o Largo dos Mendes para o lado do lazer, para o lado do esporte. Então, nesse primeiro encontro que a senhora teve com o prefeito Wagner Nunes, como que foi esta conversa? Bom, foi o primeiro encontro. Eu acho que foi muito profícuo, porque houve pelo menos uma vontade do prefeito de ouvir. Isso já é uma grande coisa. Agora, eu acho que cabe à população realmente se inteirar das duas alternativas. Eu acredito que vocês, a população, devem discutir bastante, não é? Mas eu estou torcendo realmente para que a gente consiga realmente resgatar esse espaço. Tá certo. Essa foi a nossa primeira conversa, até o primeiro encontro com o prefeito. Essa também é a nossa primeira conversa. Com certeza a gente vai voltar a conversar em outras oportunidades, para que a gente continue a colocar este assunto sobre o Largo dos Mendes. E a gente fica muito feliz em ter a oportunidade de ouvi-la aqui na Rádio Universal. A senhora que tem importantes trabalhos desenvolvidos aí, trabalhos espalhados aí. Até mesmo fora do Brasil só tem trabalhos? Na verdade, não tenho trabalho feito, mas eu ganhei um concurso em segundo lugar de uma praça em Montevidéu, a Praça das Américas. Tá legal. E a gente vai voltar então a conversar mais uma vez sobre este assunto, o Largo dos Mendes. Tá legal? Muito obrigada. Tá certo. Dentro da programação da Rádio Universal, falando sobre o Largo dos Mendes, ouvimos a arquiteta-faisagista Rosa Grena Clias. Rádio Universal, Música.